TAM 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 Boa noite! Bem-vindos a mais um "'Gohan React'". E hoje o que a gente vai reagir, Cintia? Comerciais japoneses que o DEC escolheu pra gente. Tô muito animado, a gente falou no outro vídeo que a gente ia reagir a comerciais japoneses e aqui estamos. Vai ser bom, hein? Sim. Vai ser bom. Bora lá, então? Bora. Play. Play. Ok, calma. O cara já tá dando a ré. Tô com medo. Olha aí, olha aí. Que? WandaCore? Ele tá falando o nome do negócio. O Doug fica no cor do... Que? Mas tá muito rápido, velho. Muito rápido. Muita luta. É engraçado. É engraçado que todo lugar que ele tá caindo, o bagulho tá atrás dele. É bom que ele nunca vai se machucar. Eu tô querendo um WandaCore. WandaCore! É muita informação... Pá, pá, na sua cara. Olha, ele ainda tem o abdômen. Treino o abdômen. Checando como é que tá o abdômen. É muito bom isso aqui. Ele deu um pulo. Porque tava quente. Porra, bicho, olha aí. Saiu que nem um pardal. Você já fez isso? Não, o que que fez? Ai, meu Deus, que cate aí. Vai pra cima. Eu faço. Eita! Aí eu volto assim. Aí eu checo meu abdômen. Eu falo, ele tá... É brincadeira, tá bom. É pra treinar lombar ou pra treinar abdômen? Que lombar? É abdômen. Abdômen? Não, é lombar. Você tá certa. Ué? Então por que ele tava checando o abdômen? Eu não sei. Porque, tipo... Quando você cai assim, não é a lombar que dá ruim? Ou é... Ah, não. É abdômen. Abdômen? Sim. Mas se a força pra ir pra trás não é... Lombar? Não, mas é que o músculo... Por que que a gente tá discutindo? O músculo do abdômen, ele pode... Você pode fazer força pra você ir pra frente e ir pra trás, não é? Hum... Eu acho. Agora eu tô na dúvida. É isso. Vamos pro próximo. Parabéns. Cara de romântico. Ah, meu irmão. Tu quer ir pra trás não é? Ok. Eu vou te levar mais pra tric woods. É isso? Hum... Long long long, long. Ok. Moi, moi, muito fraco. Como assim? Meu Deus, que sorte! Cara de romântico. Para o barco e pedra, Meu Deus! É verdade? É muito tempo! Vou pedir um sininho. O carinha foi até a casa dela, hein? Eita! Eita! Que errada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô de cara, mano! Que... Mano, ainda tá escrito longo. Long distance! Todo do cara longo! Muito bom! Genial! Que errado! Você é louco! Ah, vai ver a relação deles também não tá lá essas coisas, né? Ela quer se divertir com um cara longo. Mas também não é assim, né? Não, será? Não é assim, né? Isso! O quê? Gente, ela quer tocar no... Mano, o que é isso? O que você pegou aqui, Hideki? Tem certeza que é propaganda isso aqui, meu? Isso aqui é muito errado! Eu acho que você pegou no site errado isso aqui, velho! É casa de família isso aqui já! Olha, desencapou a pontinha! Ah, não dá, velho! Não dá, velho! Avisando que esse vídeo não é recomendado para menores de 14 anos no YouTube, hein? É, hum... De olho, hein, gente, ó! Como é isso? Como é isso? Como é isso? Ele tocou na mão dela! Que horrível! Mano! Ela tocou uma cabeça! Não é! Meu Deus! O que é isso? Que pose é essa? Eu tô muito de cara. De cara ou de boca? Que horrível! Ah, meu Deus! Ah, teu Deus! Ah, teu Deus! Meu Deus! Ah, meu Deus! Pá-Pá-Pá-Pá-Pá! Que horrível! Mano! Gente, que horrível! É que horrível! Indirem! É que comigo é? Pá-Pá-Pá-Pá-No, Pá-Pá-No, Pá-No, Pá-No ... O que? Isso aqui é uma menina desmaiô! Mãe! Desculpe, desculpe. Eu não tenho mais tempo. Por isso... Eu posso ver as coisas longas. Mãe! Meu Deus, mulher! Que horrível! Mano, tem todo o Star Daddy, né? Nossa, é uma série. É uma série. É um filme, mano. É um comercial. Cara... Você não está lendo? Gente, olha só... Aí, olha... Missão de vida! Gente, muito errado isso. É difícil. É difícil fazer o que é? Hum? É legal mesmo, né? É legal mesmo aqui. Quanto é que você fez em um jogo, né? Ah! É legal mesmo. Ah, muito bom. Que isso? Nossa, essa mulher tem um negócio, né? Com coisas cumpridas, né? Uma obsessão. Eles já estão casando! Tem que casar pra dar o beijinho, né? Não, não, não! Mamãe! Tem um carro que vem! Mano... Ai, velho! Limousia! Ah, meu Deus, velho! O buquê! Não, cai na... O terno dele... Mano, essa propaganda é muito boa! Até o buquê dele é longo, tudo! Gente! 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 É casa de família! Gente! É casa de família! Gente, se tá ruim o relacionamento, você não pode esperar até o casamento largar o cara! Então... Não! Este é o pequeno, que saco? Não! Que fofa! Gente! Que história dela, hein, mano! Que reviravolta! Olha isso! Toda essa reviravolta era pro cara. Na verdade É muito errado essa propaganda Eu to chocada É muito errado Mas eu dou uma nota 10 Sim, adorei o storytelling É reviravolta É paixão Aí é traição E aí posso tocar no seu bagulho comprido E aí o seu é muito curto Mas o pacote é bom Que loucura, mano Isso aqui pode ser uma série Sim É uma série Acabamos de assistir uma série Gostei desse final Que nota se dá? 10 10 É isso Bora pro próximo Depois do Esse aí foi Foi longo Eu não sei Não, foi longo É tipo aquele chiclete Que isso? Ele tá regendo um concerto? Ele tá fazendo arte Ele tá fazendo arte Tá fazendo arte Galera foi a loucura Gente Não Não Esse cara tem umas habilidades com a língua que são Não Imagina um Long Long Man Não Imagina ele e o Long Long Man Esquece que eu falei isso, gente Cancela Gente Gente É possível? Ele foi lá no Faustão do... Óho Ó O cara ganhou uma estátua Isso aí em síndico? Começa Parecia, né? Eeeeeee Não Namorada, hein? Ihhh Rodou Rodou muito Sempre tem o caso de família, né? A fama bate, né? Chega, né? Ficou? O que é isso? Perdeu a habilidade. Perdeu a habilidade! Ainda assim tá bom. Ah, que fofinho. Caraca! É, filho. Vacilou, vacilou. Tá na night. Aproveitando o tempo de solteira dela, né? Lógico. É, né? Noitadinha. Isso chamou, né? E aí? Ih, ih... O quê? Ah, não. Pera aí. O cara acha que é assim. Você pega o caso de outra mina. Não com uma. Com duas. Com duas mina. Duas mina. E aí acha que... Ah, não. Chega mais, chega mais. Casa comigo. Vacilou. Acho que é o quê? Ramelou. Vai fazer o que quer. Se o Marquinhos fizesse isso, você ia deixar barato sem aceitar? O que é isso? Ó, Marquinhos. Não será? Eu aceitarei você, Marquinhos. Ah, é? Furar o olho agora. De olho, hein, gente? Namorada Cíntia é muito bonita. Vão na mão, então. Tá bom. Mas, mano, ele ramelou. O que aconteceu? Não! Não! Então diga não. Ah, filha! Não! Pelo amor de Deus! Não! Não! Ah, não. Ainda vai dar um beijinho. Não! É uma propaganda do shopping que tem uma roda gigante. Agora entendi, mano. A ideia do comercial é assim, a roda gigante une... Une as pessoas. As pessoas. Podia ter uma reviravolta que nem o outro, assim. É. Que ela... Ela podia estar com dois caras. O long man e o cara da barriga trincada. Ela podia estar com os dois, tá ligado? Essa ia ser a reviravolta. É. A propaganda é boa. Só o final que eu não gostei. Não é? Vou dar um seis e meio, então. Também. Vou dar um cinco aí. Tá bom. Cinco, então é isso. Não tem perdão. Não tem perdão, não. E é isso aí. Quer dizer... E é isso aí. Esse foi o mais um Gohan React. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. E ativar o sininho. Ativa esse sininho. Comenta aí também o que mais vocês querem que a gente reaja. Por favor, deixa aí qualquer coisa. Pode ser qualquer tipo de vídeo. Pode mandar pra gente também no Instagram ou aqui no YouTube mesmo. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Uma boa noite. Boa noite. Agora, futebol.